Na noite de ontem, o apostador de São Leopoldo faturou sozinho o prêmio acumulado da Mega Sena. Em pouco mais de um mês, é o segundo prêmio que sai para o Vale dos Sinos. Foi nessa lotérica localizada na estação Unicinos em São Leopoldo que um apostador não identificado realizou uma aposta de seis números no valor de R$ 2,00 e acabou ficando milionário. Ainda não há certeza se o contemplado é morador da cidade ou apenas passava pelo local. O Felizardo, que fez sua aposta aqui nessa casa lotérica, ficou sozinho com o prêmio total da Mega Sena. O valor de R$ 8 milhões, se for investido na poupança, gera um juros em torno de R$ 40 mil por mês. O certo é que qualquer um ficaria feliz com um prêmio desses, então fomos saber a opinião das pessoas que passavam pela estação. O que a senhora faria se a senhora ganhasse os R$ 8 milhões que esse apostador dessa lotérica ganhou? Meu Deus! Eu... o que eu faria? Jesus! Eu acho que eu aplicaria num negócio assim para mim depois ter, para o resto da vida. Isso aí. Eu fazer um orfanato e uma casa para terceira idade. Em primeiro lugar, eu ajudaria meus familiares e compraria uma casa, né? Que eu não tenho para aluguel. Bom, eu investiria em terrenos, casos, né? Para o futuro dos meus filhos, eu ajudaria toda a minha família. Certo. Dá para ajudar bastante gente com R$ 8 milhões? Dá, dá para ajudar bastante gente. Querendo dar. E para quem ainda não foi contemplado, o jeito é continuar tentando. É.